E aí, folhetes! E aí, beleza? A receita de hoje vai ser uma experiência muito incrível. A gente vai fazer um bolo todo lindão usando um tostex ou uma sanduicheira elétrica em 3 minutos. E vou te falar, ninguém vai acreditar que você fez um bolo lindão gostosão desse usando uma sanduicheira. E eu sei que você já tá amando a ideia. Então, senta o dedo aí no joinha pra eu ficar feliz. E se você for novo por aqui, já chega se inscrevendo no canal e tocando no sininho pra ativar as notificações e não perder nadinha. Combinado? Então chega de conversinha e partir a receitinha! A massa do bolo é bem facinha e é só adicionar tudo numa tigela e misturar. Então, bora começar acrescentando um ovo, meia xícara de açúcar, um quarto de xícara de óleo. Mistura tudo. Até ficar um creminho bem assim. Aí você vai acrescentar meia xícara de achocolatado, uma xícara de farinha de trigo e um quarto de xícara de leite. Uma colher de sopa de essência de baunilha, que é opcional, mas dá aquele plau especial. E finaliza com uma colher de chá de fermento. E mexe, 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 mexe até ficar bem homogêneo. Pega a sua sanduicheira de raiz, bulgo, tostex, mas nesse caso, se você quiser usar a sua sanduicheira elétrica também, pode! E unta com manteiga muito bem pro bolo não grudar. Coloca um pouco da massa só de um lado. E espalha bem. Fecha e leva pro fogo pra assar no fogo baixo. Isso vai levar mais ou menos uns 3 minutinhos, tanto na elétrica quanto no tostex. Opa, 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 começou a crescer e escapar um pouquinho da massa. E aí é só você passar uma faquinha em volta pra não queimar. Abre pra dar aquela conferida quando você perceber que as laterais estão começando a assar. Vira com cuidado e deixa cozinhar do outro lado. E foi, tá pronto. Aí você vai repetir esse processo até a massa do bolo acabar. Sempre lembrando de untar novamente o tostex ou a sanduicheira. Deixa os bolinhos esfriando. Enquanto isso, vamos fazer o recheio. Pega um potinho e mistura 3 colheres de sopa de açúcar com 3 colheres de sopa de creme de leite. Mistura. Reserva. Em outra tigela você vai colocar 190 gramas de cream cheese. E amassa bem com um garfinho. Mistura com o creminho que a gente fez. Tudo junto e misturado. Agora é só você colocar o recheio num saquinho tipo ziplock. Ou num saco de confeiteiro se você tiver um. Agora chegou a minha parte preferida que é decorar o nosso bolo. Montar pra ele ficar bem bonitão. Olha que lindinho que ele ficou. E ele fica super macio. Pega um prato bonitinho, coloca um quadradinho de bolo. Recheio e vai intercalando. Bolo, recheio, recheio, bolo. Me empolguei e resolvi colocar chocolate na última camada. Eu derreti 40 gramas de chocolate de 10 em 10 segundos no micro-ondas e coloquei em cima. Coloca um pouquinho de recheio no topo e finaliza com uma cereja voadora lindona. Eu não tô crendo nesse bolo. Que coisa mais linda. E ficou muito gostoso. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!